A relação entre o PT e o PSB no Rio de Janeiro está em crise. Hoje o senador Humberto Costa subiu o tom. Qual o recado do senador? Exatamente, está em crise sim. Isso, essa coligação PT e PSB no Rio parece que não pode dar certo não, viu, Brown? Justamente porque o PSB colocou o Molon para candidato ao Senado Federal, tirando um candidato indicado pelo PT, isso causou um racha na semana passada, a presidente nacional do partido, Gleice Hoffman, chegou a se pronunciar, nós mostramos aqui no Jornal Jovem Pan, só que nesta segunda-feira o senador Humberto Costa subiu o tom, disse ou apoia ou não tem apoio nenhum nessas eleições em 2022. Vamos conferir o que ele disse. Nós não vamos aceitar essa decisão do Rio de Janeiro, ela é inaceitável, e isso foi dito com todas as letras, com todas as palavras, na própria quinta-feira, quando o presidente do PSB estava lá. E eu espero que até o final dessa semana, que está começando hoje, o PSB tome no Rio de Janeiro uma atitude de quem tem palavra, porque se isso não acontecer, eu acho que as consequências serão consequências muito duras nesse relacionamento.